Música Em Monte Negro, Tarso Genro destacou a importância da coesão de forças políticas para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um conjunto de trabalhos junto com a Prefeitura aqui na área da agricultura familiar. Temos o orgulho de estar aqui participando de um evento onde a cidade compartilha conosco não só daqueles momentos mais difíceis do governo, mas também das conquistas que a cidade teve no nosso governo. A vida do governador hoje é um marco para Monte Negro e para a região nessa interiorização no sentido de demonstrar que a importância do relacionamento daqueles que acompanham o Estado, que é o município, mas o reconhecimento e a participação efetiva do gestor maior do nosso Estado. No Centro de Treinamento de Agricultores da EMATER, o governador entregou o certificado do curso de horticultura a dois alunos e destacou a importância da recuperação do centro, um milhão de reais. A minha presença aqui também é um agradecimento à EMATER, que tem feito um trabalho extraordinário e que está correspondendo a todo o esforço financeiro que a gente fez para recuperar essa instituição muito importante. Mais tarde, visitou a Ecocitrus, empresa que transforma as sobras do campo em gás. Também abasteceu um veículo da empresa com biogás produzido no local. Na escola Januário Correia, o governador foi recepcionado com música e merenda escolar. Depois, visitou salas de aula e outras instalações do prédio, que foi totalmente recuperado. Foram 600 mil reais, beneficiando 500 alunos. Hoje a gente tem uma escola nova, com toda a rede elétrica feita, com telhado feito, pintado, e que isso vai nos ajudar muito no nosso trabalho pedagógico. É uma escola que tem e deve 7, 7.1, muito acima da média do Rio Grande do Sul. Parabéns aos professores. No Hospital de Montenegro, Tarso Genro vistoriou a nova UTI com capacidade para 10 leitos. No ano passado, foram aplicados 12 milhões de reais para a compra de equipamentos e melhoria no atendimento médico. É este SUS que nós queremos, com qualidade, fortalecido e com resolutividade. Portanto, o que nós só viemos fazer hoje aqui também é agradecer o trabalho coletivo e profissional sendo feito. Pelo hospital, pelo município e pela região. Pelo hospital, pelo município e pela região.